Bom dia para você Adelita, bom dia para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E é isso mesmo, eu estou aqui nessa exposição de Oshibana, essa técnica tão diferente, tão bonita. A gente vai inclusive conhecer um pouquinho juntos desse local tão bonito que foi aqui organizado no complexo da Catedral Nossa Senhora do Líbano, no bairro da Liberdade, em São Paulo, aqui já comigo a Miriam Tatsumi, que é curadora dessa exposição. Bom dia para você Miriam. Bom dia, obrigada pelo prestígio e mostrar um pouco da arte, que é a arte de desidratar flores, folhas, galhos, também frutos, verduras também. E depois nós fechamos na técnica japonesa, fechamento a vácuo, tá bom? É uma técnica então bem antiga. Sim, bem antiga, mas todos os anos eu mudo o tema. Esse ano é despertar ou despertar da natureza. Então é muito colorido, é plantas coloridas, né? Então vamos aqui, olha, dá para ver, olha, ó, esplendor da natureza. Todas as plantas colocadas, brancas, olha, saindo e depois a natureza em si em movimento. Então esse tipo de, conforme todos os anos o tema, nós desenvolvemos com as plantas e fazer a arte. Bacana. O Miriam, e mostra para nós, já é a 15ª edição dessa exposição, né? Mostra para nós aqui, você me dizer que ali tem um dos quadros mais interessantes. Vamos com a gente, Rafa? Olha só, a orquídea vanda, né? Que é uma planta assim, muito, é raridade ainda, e é cara também, né? E assim, desse jeito, desidratando desde a raiz, folha e flores, É a primeira vez que eu faço uma composição dessa, um despertar mesmo, né? Então olha aqui, com várias cores, né? Então eu acho que vale a pena o pessoal vir aqui pessoalmente para conhecer essa arte tão pouca divulgada e conhecida. Então, venha nos conhecer. Que legal, Miriam, muito obrigada pela explicação. Realmente a exposição está muito bonita, a gente teve a oportunidade de mostrar um pouquinho, mas quem é da região está aqui no Complexo da Catedral Nossa Senhora do Líbano, no Bairro da Liberdade. É com você, Adelita. Obrigada. 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 Obrigada.